5 razões para você ler a Bíblia A Bíblia é muito grande e nem sempre é fácil de entender. Mas ler e estudar a Bíblia é muito importante. Se você não entende alguma coisa, existem muitas pessoas e muitos recursos para lhe ajudar. Estas são algumas razões por que é bom ler a Bíblia regularmente. Primeiro, para ouvir a voz de Deus. Em 2 Timóteo diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo o que Deus diz tem poder. Portanto, se você lê a Bíblia, Deus está falando ao seu coração as suas palavras. E essas palavras podem mudar a sua vida. Segundo, para ter vida. Em Mateus diz assim, Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia dá vida. Não basta cuidar do corpo. O espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar na Bíblia, Mais forte você ficará. A Bíblia fortalece seu relacionamento com Deus. Terceiro, para achar sabedoria. No livro dos Salmos, diz assim, Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, Pois medito nos teus testemunhos. Deus é o dono de toda sabedoria. Sua sabedoria é maior que a sabedoria humana. A Bíblia está cheia de bons conselhos e ensinamentos, Que podem lhe ajudar e muito a agir com mais sabedoria. Quarto, para vencer o pecado. A palavra do Salmo diz assim, Como pode o jovem manter pura a sua conduta, Vivendo de acordo com a tua palavra? Não é fácil resistir à tentação, Mas a Bíblia mostra como você pode vencer as palavras da Bíblia, Dão força e sabedoria para rejeitar o pecado e fazer o que é certo. Quinto, para encontrar esperança. Em Romanos diz assim, Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, Mantenhamos a nossa esperança. Nos momentos de desânimo, tristeza e desespero, A Bíblia tem as palavras certas de consolo, Que vão restaurar sua esperança. A Bíblia encoraja e ajuda a superar os tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus dá força e ânimo. Portanto, meus irmãos, não percamos nem mais um minuto. Leiam a Bíblia. É a palavra viva de Deus.